Oi pessoal, tudo bem com vocês? A cara nem treme, né? A cara nem treme, tá bonita aqui. Ficou quase dois meses sumida e parece como se nada tivesse acontecido, né? Enfim, apareci, voltei e cá estou. Gente, o vídeo de hoje... Roda a vinheta primeiro. Mentira, eu nem vinheta tenho. Voltou palhaço, minha filha? Voltou, né? O vídeo de hoje vai ser o quê? O meu sobrinho barra afilhado, sim, porque agora eu tenho um afilhado. Vai passar esse sábado aqui comigo e o Lucas. E vocês vão me acompanhar, tá bom? Nessa jornada aí. Mas antes eu vou ter o quê? Vou lavar roupa, né? Que eu acordei quase agora. Vou tomar um banho pra ir lá buscar ele. E vocês vão me acompanhar, tá bom? Então bora lá comigo. Olha como que tá o tempo hoje. Bem... Aí pra vocês tá parecendo que tá azulzinho, mas tá bem nublado. Parece que vai abrir um sol. O que que eu falei pra vocês? Olha o solzinho, ó. Aparecendo. Na hora que eu vou começar a lavar a roupa. Aí, gente, é assim que eu lavo roupa, ó. No tanque, a moda antiga. Foram poucas roupas, tá vendo? E o bom é que tem espaço pra estender. Não repare o jeito que eu estendo, não. Porque minha mãe fala que eu estendo errado. Agora chegou a hora que eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo que tá precisando, que tá por óleo. Deixa eu mostrar pra vocês um produto que eu tô testando. É o shampoo e condicionado dessa linha da Eusebio, um dos sonhos, da L'Oreal. Gente, eu tô gostando. É claro que não deu pra ver resultado no comprimento do cabelo, né? Que só tem o quê? Um mês que eu tô testando ela. Só que minha amiga usou e tá dando super bem no cabelo dela. Não, 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 não. Colô. Apareci só agora, né? Eu dei esse sumiço porque eu e Lucas, a gente foi levar o Davi em casa. E aí eu não consegui gravar mais. Daí eu fui fazer compra, só que minha moto deu problema na roda. Aí eu tive que levar pra consertar. Enfim, é agora que eu parei. Maior rolê. Né? Porque, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Às vezes a gente tá indo num caminho tão bom. Às vezes a gente tá prosperando. E aí as coisas começam a desandar. A gente tem que observar quem tá na nossa volta. E quem que é o nosso bem. Porque muitas pessoas que às vezes tá na nossa volta, que às vezes olha pra gente só em olhar. Transmite tanto desejo ruim pra sua vida que as coisas começam a dar do nada errado. Igual, é, um exemplo. Você tem algo, ou um serviço, ou um trabalho. E aí você passa em frente a uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que quer muito o seu mal. E aí às vezes chegando no seu trabalho começa tudo a dar errado. Você fica perguntando, gente, mas por que isso tá acontecendo? Gente, energias negativas existem sim. Tanto como a energia positiva existe, né? Deus existe. O bem existe. O mal também existe. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que querem o seu bem, tem pessoas que querem o seu mal. E, ah, Kelly, mas como que eu faço pra isso não me afetar? É inevitável. Sabe, às vezes te afeta de um jeito. Você não tem como impedir que aquela pessoa deseje o seu mal. Você pode fazer o quê? Seguir o baile. E evitar aquela pessoa, infelizmente. Esse conselho que eu deixo pra vocês. E não deixar que nada te atinja. Sempre saber que tem um Deus que tá olhando por você, que por mais... O que seja a situação, Deus tá com você. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Mel. Tenho oito aninhos. Bem simpática, né? Bem simpática. E tô no colo da minha mãe. Gente, esse daqui é uma preciosidadezinha. Tem que me levar um carinho. O mais engraçado é que Mel é, tipo, muito antipática. Sabe? Ela não gosta, gente, de carinho. Ela não gosta de vir no colo. A gente chama ela, ela vem, brinca no chão. Né, Mel? Brinca no chão. E aí, ela não gosta de que carrega ela no colo, sabe? Ela não pede colo. Não sei o que acontece com essa criança, não. Né? Ela sabe o que tá falando dela, tá? Ela entende tudo. Ah, eu não sei que não lave hoje. Ela quis subir no meu colo. Né, filha? Domingo, e eu estou aqui pra convidar vocês a passar esse domingo comigo. Oi, pessoal, voltei. Como vocês viram, eu fui no mercado. E aí, na volta, eu preparei o almoço. Fiz uma lasanha improvisada. Só não filmei porque o meu celular tava carregando e eu só tenho o celular pra gravar pra vocês. E aí, agora, hoje é domingo, né, gente? É domingo de preguiça. Então, não tem nada de interessante. Por isso que eu juntei os dois vlogs pra vocês. Mas, qualquer coisa, eu apareço aqui. Não desiste de mim, não. E é sempre assim. É só eu cismar de gravar vlog. Aparece uma abençoada no meu rosto. Gente, eu tô sem maquiagem, como vocês perceberam. Eu não vou ficar aparecendo aqui de maquiagem porque eu não uso maquiagem no meu dia a dia. Eu só uso maquiagem quando eu vou sair mesmo. Então, assim, vocês já acostumaram, né? Com esse rostinho com manchinhas. E hoje o sol resolveu brotar com força. Gente, hoje tá calorzinho, mas aí sempre quando chega a noite, fica um frio do caramba. Então, foi isso, pessoal. Eu vou estar terminando o vlog do final de semana por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Que possa ter agregado de alguma forma na sua vida. Desde ter tirado sua atenção, né? Só de ter te distraído até algum ponto principal, que é esse o meu objetivo por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.